Apresentando o Chevrolet Corsa Classic, ano 2003, na cor cinza. Paralama, lado direito, ponto com risco. Porta dianteira, lado direito, ponto com risco. Porta traseira, lado direito, ponto com risco. Colocando o acabamento. Pintura do porta-malas descascada, para choque traseiro. Pontos com risco. Lanterna traseira, lado esquerdo, danificada. Porta dianteira, lado esquerdo, ponto com risco. Montagreira, lado esquerdo. Morro dejeito. O máquinas da branca... Morro dejeito. Dos orgasmos.